E ae seus coisados, Deco Neves na área trazendo as novidades da semana dos eSports aqui no Arena Games. E vamos começar com um lolzinho, como você já deve saber a G2 venceu a Team Liquid na final da MSI. E foi o jogo mais rápido das decisões da MSI de todos os tempos. E com isso a G2 além de levar o título do campeonato também teve uma grande surpresa dentro do jogo. A logo do time foi para dentro do jogo rapaz. Você pode passear por Summer Rift e ver essa coisa maravilhosa, quanta honra. E velho o que é que tá rolando de dança das cadeiras no lol hein. Vou fazer só um resumir pra você entender. Primeiro o loop saiu da Red Calungas e anunciou a sua aposentadoria. A Falcol contratou o Rieve como seu novo suporte, já acabou se despedindo antes. A Pro Game contratou o House e a Van Liberty contratou o Hallier e os players portugueses Heaven e o Slayer. E com certeza ainda vai ter muita mudança daqui pra frente. E no CS hein rapaz. A INTZ venceu a Luminosity e avança para a semifinal da quinta semana da SS. E quem avançou também foi a MIBR que venceu a Singularity e também tá na semifinal da quinta semana da SS. Já no Dotinha. A Pan Games já garantiu sua classificação na App Center Major. Eles derrotaram a Thunder Predator e já estão matematicamente classificados. E a Team Secret é a grande campeã da MDL da Disney de Paris. A equipe venceu a Team Liquid por 3x1 e garantiu o título do torneio faturando cerca de 1.39 milhões de reais. E no Rainbow Six chegamos na final da Pro League. A Team Empire venceu a Evil Geniouses na final de virada por 2x1. Ficaram merecidamente com o título e ainda vão levar pra sua casa, que é lá na Rússia, 75 mil dólares. E essas foram as notícias da semana do eSport, que é tema de notícia de games, quadrinhos, séries e filmes. Passa no meu canal, rapaz. Qualquer coisa LTBA, um cheiro. Até a próxima e tchau! Valeu, Deco! Agora vamos de futebol. Ontem no Mutange, o clima foi de despedida para alguns e de agradecimento para os mais jovens. Apesar da aparente calmaria no treino desta quarta-feira no Mutange, os bastidores estavam pegando fogo. Após os últimos fatos envolvendo os atletas, Christian Maidana, Manga Escobar e Pablo Armeiro, o clube decidiu multar os atletas em 20% e demitiu Pablo Armeiro. Maidana não treinou, mas estava conversando com a equipe fora de campo. Logo após o treino e na tentativa de elevar o astral, os jovens azulinos Vitor Paraíba e Jacinho foram convocados para uma entrevista coletiva. Os atletas demonstraram gratidão pela oportunidade. Desde os meus 12 anos, eu sempre batalhei para chegar a esse momento. Então, desde os 12 até aqui, eu fui me preparando muito bem, que sabia que uma hora isso ia acontecer. Graças a Deus, foi tão rápido aqui no CSA, em meio de um ano. Vem acontecendo tudo em minha vida e que só tenho a agradecer a Deus. É um momento muito feliz, né? Eu fico muito gratificante pelo Marcelo Cabo ter me dado a oportunidade aí de entrar contra o Inter. E eu espero dar o meu melhor, cara, com a camisa do CSA e buscar mais oportunidades. Eles também avaliaram a partida contra o Internacional. Ah, o coração fica um pouco acelerado, né, cara? O Inter é um time grande, de Série A também, igual nós, né? Mas é isso aí, como o Marcelo Cabo falou, cara, a camisa não pesa, é 11 contra 11. E é isso aí que a gente coloca na cabeça e entra dentro de campo determinado para fazer o melhor da gente. Os primeiros jogos foram muito difíceis, tanto dentro como fora de casa. E a gente vem evoluindo, vem no crescente. E espera, essa semana aí, o professor Cabo vai estudar bastante. Mas, como eu falei, se tem qualidade, também tem defeito. E vamos ver no que eles têm deficiência para poder sair com os primeiros três pontos na Série A. Os jovens também demonstraram interesse e garra, caso sejam escalados, para a partida contra o Goiás, na próxima segunda-feira. Se eu for escalado, eu vou procurar focar o bastante, o meu máximo, né? E se eu entrar no jogo, tiver oportunidade, claro que sim, eu vou dar o meu melhor e eu vou dar muitas alegrias para a torcida aí que está junto conosco aí também. Agora vamos falar de Nordestão. A primeira partida da final acontece hoje entre Fortaleza e Botafogo da Paraíba. O Leão quer fazer valer o mando de campo para sair na frente. Considerando que o Botafogo da Paraíba tem o apelido de Belo e o Fortaleza tem o Leão como mascote, sim, esse é o confronto entre o Belo e a Fera. É uma piada pronta, mas bacana. O Belo campeonato que o Botafogo fez até aqui rendeu ao time o direito de decidir o título em casa semana que vem. Mas essa história começa hoje no Castelão, lugar onde o Fortaleza é mesmo uma fera. Não perdeu uma vez sequer jogando em casa nessa edição da Copa do Nordeste. Fazer um grande jogo, acho que está todo mundo focado aí nesse grande objetivo que é ser campeão da Copa do Nordeste. A gente sabe a dificuldade que é, a rivalidade que existe nessa competição entre as equipes do Nordeste. Que a gente possa fazer mais uma vez a história dentro do clube. Esse também será o confronto entre a melhor defesa, que é o Botafogo, levou apenas cinco gols. E o melhor ataque, que é do Fortaleza, marcou 17 vezes nessa Copa do Nordeste. E aí, o que será que prevalece para hoje à noite? Quem fizer mais pontos nesses dois jogos vai consagrar campeão e espero que a melhor defesa nesse momento prevaleça perante o melhor ataque. A gente vem sendo muito forte jogando aqui no Castelão e esperamos aí fazer uma grande partida e que possamos levar um bom resultado lá para a Paraíba. O Botafogo, o único invicto na competição, foi o único time a vencer o Fortaleza na Copa do Nordeste. Mas daquele jogo, ainda na primeira fase, para esse, as coisas mudaram. Muda muito o que foi o nosso jogo lá na terceira rodada. Até então, o Rogério estava em formação com o grupo, alguns jogadores chegaram, ele estava precisando intercalar entre estadual e Copa do Nordeste. Estava com o início de trabalho, onde ele teve que dar uma folga maior que nós. O Botafogo voltou dia 26 de novembro. O Fortaleza voltou aos trabalhos em janeiro. Então, ainda estava preso. Hoje, a gente já analisando o Fortaleza, os jogos que eu vi contra o Santa Cruz, contra o Atlético Paranaense, contra o Chapecoense, uma equipe mais ajustada, mais rápida, mais leve, mais solta. Então, difere muito. Final inédita na Copa do Nordeste. De um lado, o belo. Do outro, a fera. E se liga aí, torcedor, chegou a hora de mostrar quem é craque nos palpites. O bolão da Copa do Nordeste. Baixe agora o aplicativo que vai deixar todo o jogo do Nordestão 2019 ainda mais emocionante. Tem tabelas, notícias, ranking de pontuação dos palpiteiros e muita diversão. Seja um dos tops do Nordeste. Baixe agora o aplicativo Bolão da Copa do Nordeste. Disponível para iPhone e também para Android. Show de bola, vamos para um rápido intervalo. E na volta, tem todos os comentários com o Emerson Júnior. Não sai daí. Tchau. 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 Tchau.